Música Fez o passe por entre os jogueiros E marcar o golagem É, mas fazenda, tá doentinha, mas todo o espaço que deram pro balão ali Tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara O passe perfeito do pé de um cara que sabe fazer gol Caixa Música